E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, melhorar, enfim, todos os aspectos da sua saúde e ser uma pessoa com maior autonomia física, mental, realmente ser uma pessoa mais independente, né, no que tange a liberdade de ir e vir, né, sem precisar depender de ninguém. Realmente uma pessoa não só com expectativa de vida maior, mas com qualidade de vida melhor. Aqui é tipo um teatro aberto, né, na praça aqui, na minha cidade. A hora que eu for mais pra ali vocês vão poder ver de forma mais completa. É meio que um mini, não é coliseu a palavra certa, mas tipo aqueles teatros antigos, né, que era o céu aberto e tipo esse tipo de arquibancada, né, mas enfim, vocês estão bem? Como vocês estão? Diga aí nos comentários, fala de onde vocês são e coloque a dúvida de vocês, que vídeo vocês gostariam que eu estivesse fazendo. Mas no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre se você sabe se você está intoxicado por substâncias tóxicas, né, que são comuns no dia de hoje, apesar de não ser nada normal. Como eu saber, né, se você está intoxicado? Enfim, como é o tipo da sua alimentação? Você é uma pessoa que está carregada com substâncias tóxicas, com toxinas em geral, que estão presentes, infelizmente, na maioria dos alimentos, até nos alimentos saudáveis, né, em algum grau. Então, claro que você comer uma carne, um legume, um vegetal com agrotóxico, com o que quer que seja, né, com uma vaca que não foi alimentada de pasto, mas com ração transgênica, é muito melhor do que você comer um fast food, uma pizza, um refrigerante, um sorvete. Mas, enfim, hoje tudo, né, está de alguma forma direto ou indireto contaminado e você deve procurar fazer o melhor que está ao seu alcance, né. Hoje inúmeras coisas estão intoxicadas com sulfatos, petrolatos, parabenos, enfim, conservantes, né, derivados de petróleo, né, petroquímicos, que realmente vão ter ação prejudicial no seu dia a dia. Estão carregados também para os produtos e não é só alimentícios, os cosméticos, talvez seja até a principal fonte, né, desse tipo de contaminação, de intoxicação, por parabenos, por substâncias comprovadamente cancerígenas, por metais tóxicos, né. Para quem não sabe, os cosméticos em geral, hidratantes, perfumes ou o que quer que seja, são realmente uma das principais fontes aí da contaminação desse tipo de produto, de BPA, BPS, né, entre outros BPs, né, que são os bifos fenóis, micromoléculas derivadas do plástico, plástico, é uma das coisas mais prejudiciais aí também. Então, se você bebe água em plástico, deixando o carro lá no sol relente, pelando, e aí depois você bebe a mesma água, você estará bebendo uma água com plástico, moléculas de plástico, e que no longo prazo vai se acumulando, né, não só o plástico, mas os metais também, alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico, flúor, né, nas pastas de dentes, na água também, enfim, tem várias coisas que se você procurar por opções mais saudáveis, você não vai perceber melhor aí uma semana, um mês, talvez até nem um ano, mas com certeza, no longo prazo, causará uma diferença absurda no seu dia a dia, na sua disposição, na qualidade do seu sono, nos seus exames metabólicos, inclusive nos exames de medição desses próprios contaminantes, né, enfim, os produtos hoje estão recheados, né, de todas essas substâncias, não sei se eu vou conseguir lembrar de todas aqui, mas, ó, é parabéns, metais tóxicos, conservantes, curantes sintéticos, né, não só nos alimentos, mas em vários cosméticos em geral também, em outras questões, né, pasta de dente, sulfatos, petrolatos, o que mais? Enfim, tem, mas basicamente, se tem mais de você excluir ou reduzir ao máximo só isso que eu citei, você já vai melhorar de forma considerável aí seus exames sanguíneos, mas com certeza se você fizer um antes e depois, é absoluto. Tem produtos sem esses contaminantes que vão ser aí mais baratos ou mais ou menos na mesma faixa de preço. A maioria é um pouco mais caro, né, só que quanto vale a sua saúde, quanto vale investir na sua saúde? Às vezes as pessoas compram coisas de milhares de reais, de mil reais, dois mil reais, cinco mil reais. Tem pessoas que, sem necessidade, né, claro, tem outras que é necessidade devido ao trabalho e tudo mais, mas tem pessoas que, sem necessidade, trocam de celular todo ano, sendo que duraria aí mais dois ou três, com uma performance legal, com desempenho legal, mas falam que trocar a pasta de dente aí que vai ser o quê? Cinco reais, dez reais mais caro, de um gel dental realmente de qualidade, sem nenhuma substância tóxica desse tipo, sem triclosan, outra coisa que eu estava esquecendo, né? Enfim, vai falar que é caro, que no ano todo talvez não dê aí uma parcela do celular. Então, chega a ser o cúmulo, né, a inversão de valores que está havendo na nossa sociedade, que a indústria farmacêutica, alimentícia, a indústria dos produtos cosméticos conseguiu implementar. Então, realmente são substâncias contaminantes, altamente prejudiciais, já fiz vídeo sobre alguns, né, já gravei, não sei se já foi ao ar, se já foi postado, mas enfim, realmente são substâncias que vão prejudicar seu dia a dia, para você ter noção, o flúor, ele é considerado uma neurotoxina, né, era usada por Hitler para distribuir a população, para carregar a água, pasta dental e assim por diante, porque ele comprovadamente reduz o QI, né, reduz o raciocínio lógico da pessoa, o processamento de informações, a conexão entre os neurônios, ou seja, a pessoa vai ficar mais dócil, na palavra certa e coloquial, a pessoa vai ficar mais burra e mais fácil de ser manipulada. Então, né, ou seja, isso facilitava o trabalho que ele gostaria de implementar, né, como todos sabem. Então, né, e tem os conservantes, corantes, que são altamente cancerígenos, potencialmente, né, tóxicos e cancerígenos, que reduzem a saúde mental, a saúde cardíaca, aumentando a ocorrência de doenças cardiovasculares, enfim, tantos outros problemas de saúde, que de todos os problemas que existem hoje, crônicos, né, até mesmo os congênitos, tanto é que a quantidade de pessoas que nascem com autismo hoje, que nascem com insuficiência cardíaca, que nascem com diabetes tipo 1, que nascem com qualquer outro problema já, depois que saem da mãe, a quantidade hoje é exorbitantemente, né, substancialmente maior do que era nos nossos ancestrais. E um dos fatores causais pra isso, claro que tem vários, né, emocional, sedentarismo, a alimentação em geral ruim e tantos outros, aqui do lado é o estádio da minha cidade, né, o Friar Arnaldo, tem o time aqui da Ilha Solteira, só que eu nem sei se tem mais, eu vi um tempo atrás que tinha, tinha sido meio que extinto, né, porque era assim, de pessoas que já tinham suas profissões, era tipo igual antigamente, na época de Pelé, né, e tinha um esporte aqui, é, um colega meu que estudou junto comigo, fazia parte do time assim, do Sub-15, essas coisas, né, por exemplo, só que eles quase conseguiu, chegou na final de um campeonato lá, que se fossem campeão, iria participar do Paulistão, né, dos anos lá de 2012, 2015, por aqueles anos lá. Então imagina, mano, o time aqui da Ilha disputando com Corinthians, com Tavos, e aí, claro, se fosse avançando, imagina chegar no Brasileirão, o time aqui da Ilha, nossa, seria zigue, hein. Mas, enfim, continuando o assunto, eu gostaria de comentar com vocês sobre essa questão, né, de todas essas substâncias que são altamente tóxicas, cancerígenas, já comprovadas, e que algumas, né, boa parte delas você vai economizar, boa parte serão mais ou menos na mesma faixa de preço, e boa parte também será mais cara. Se hoje, realmente, você não tem, por nenhum lado que você possa ver, realmente alguma condição de gastar mais, mas escolha as opções que serão na mesma faixa de preço, ou até mais baratas. Mas, enfim, de forma geral, você sabe se você está intoxicado, mas, na verdade, essa não é nem a pergunta certa a se fazer. A pergunta, ideal, realmente, seria saber o quanto você está intoxicado. Porque, nos dias de hoje, todo mundo está intoxicado, seja pela respiração do ar poluído na atmosfera, especialmente de grandes centros urbanos, seja através da alimentação, especialmente, né, geralmente a alimentação e os cosméticos são as principais fontes. Por exemplo, tinta de cabelo, que as mulheres hoje é muito comum, né, quererem mudar a cor de seus cabelos, é carregada de chumbo, em alguns casos de mercúrio, enfim, isso vai, aos poucos, aumentando a toxicidade do seu organismo. E o problema é que essas substâncias, né, sejam as micromoléculas derivadas de plástico, seja os metais tóxicos, ou o que quer que seja, de cada uma dessas substâncias, nosso corpo, ele não foi preparado para desintoxicar elas, para realmente ter um metabolismo eficiente na desintoxicação delas. Por exemplo, como o açúcar, né, que já existia frutose, já existia glicose em alguns alimentos, em nossos ancestrais, quanto ao álcool, né, que já existia, né, aí no vinho, enfim. E a última mudança genética foi há 10 mil anos atrás, e toda essa mudança alimentar, de quantidade de mercúrio, chumbo, alumínio, das panelas de alumínio, especialmente, tudo mais, vieram aí, o que, de 100, 150 anos atrás para cá, então, realmente, é uma mudança que não houve mudança substancial, né, no nosso metabolismo, na nossa genética, para estar preparado para receber essas toxinas. E aí, claro, o nosso corpo, ele elimina, qualquer coisa que não seja conhecido dele como nutriente, como substância benéfica, ele vai eliminar. Mas, não é tão eficiente quanto ao processamento de uma glicose, de um álcool. Então, ó, ali atrás, o ginásio poliesportivo aqui da minha cidade, é tipo uma quadra oficial aí de futsal. Já teve um campeonato aí, nacional de futsal, uma época aqui também, teve vários times, acho que o da ilha ficou na SEME ou nas quartas, não me lembro exatamente. Mas, enfim, essas substâncias tóxicas, elas vão se acumulando. É como se seu corpo, por exemplo, você recebe 10 por dia, né, só para um exemplo aqui, e seu corpo elimina 3, ou seja, fica com saldo de 7. Aí, no outro dia, você recebe mais 10, seu corpo vai eliminar 3, vai ficar com saldo de 7, ou seja, acumulou 14, e assim vai acumulando. Então, se você realmente não substituir as suas fontes, no médio e longo prazo, você vai ficar em déficit, né, você vai ficar negativo, digamos assim, e está altamente relacionado também com Parkinson, com Alzheimer, com problemas neurológicos, de forma geral, físicos, hormonais, e tantas outras coisas. Então, tem alguns exames que você pode fazer, né, tanto pelo sangue, quanto pela urina, ou saliva, ou pelo cabelo, né, existe o mineralograma capilar, que vai identificar aí uma possível intoxicação por metais tóxicos, né, geralmente eles medem alumínio, chumbo, mercúrio, níquel e cádmio, mas ainda tem urânio, acho que é glicênico também, né, ainda tem urânio, tem mais um ou dois que eu estou esquecendo. Enfim, realmente já dá pra você ter esse parâmetro e saber, né, se você pode ir mudando aos poucos, se você pode, se você deve fazer uma mudança urgente, dependendo do nível da sua intoxicação. Enfim, talvez o cansaço que você tem hoje, talvez a dor muscular ou articular que você tem hoje, talvez o seu sono de péssima qualidade, talvez a sua irritabilidade, né, se irrita com coisas fáceis, talvez o seu esquecimento, a sua memória fraca, qualquer que seja, talvez, talvez não, né, com certeza deve ter algum fator alimentar específico, mas talvez a principal causa desses problemas seus, né, vai depender de pessoa pra pessoa, mas pode ser que seja a intoxicação por esses metais. Aí a pessoa ouve que tem que melhorar o sono, que tem que deitar cedo, que tem que ter o quarto escuro, e mesmo fazendo isso, ela não tem um sono bom. Aí a pessoa fala que tem que melhorar a alimentação, e aí, claro, apesar de talvez a maioria das pessoas não serem perfeitas, mas ela vai lá, reduz, né, de forma substancial, açúcar, óleos vegetais, e melhora. Só que mesmo assim, continua com alguns problemas específicos, talvez seja pela intoxicação de alguns cosméticos, de pessoas que não tinham esse conhecimento, né, que os cosméticos têm. Você pode ler no rótulo, vai ter algum parabeno, metilparabeno, não sei o que parabeno, vai ter aí, lauril sulfato de sódio, vai ter cloridato de alumínio, alguma coisa assim, principalmente no desodorante, triclosan, entre tantas outras substâncias. Então, você deve optar por opções mais saudáveis. Eu vou deixar aqui na descrição, ou no comentário, o link aí de uma empresa americana, que exporta para mais de 150 países, mais de 30 mil produtos, né, de saúde, e lá neles tem gel dental saudável, natural e puro, né, sem flúor, sem triclosan, sem parabeno, sem laril sulfato de sódio, que você ler aí na extrema maioria dos gels dentais, vai ter esses produtos, enfim, tantas outras questões. Então, para você saber se você está intoxicado, na verdade não, né, para saber o quanto você está intoxicado, faça esses exames, né, geralmente mineralogando a minha capilar aí, o ideal é que você faça aí, para um laboratório que envie para os Estados Unidos, para realmente ter um diagnóstico mais apurado, mais realmente confiável, só que aí vai ser mil, mil e quinhentos reais, né, aí depende da cotação do dólar, e o dólar não para de subir. Mas outro artifício também é você fazer pelo sangue, pela urina, aí tem uma fórmula, uma relação entre eles, para saber se você, apesar de estar intoxicado, se o seu corpo está conseguindo fazer a desintoxicação deles, ou não. Mas basicamente é isso, procure opções mais saudáveis, no seu estilo de vida, da alimentação, enfim, tudo que você fizer em direção à sua saúde, você realmente vai melhorar os seus processos metabólicos, de desintoxicação dos metais tóxicos. E aí, claro, substitua também os seus cosméticos e tudo mais, por opções saudáveis, que algumas você vai chegar a economizar, outras não, e outras mais caras, mas faça aquilo que está ao seu alcance da melhor maneira possível, porque realmente vai te trazer benefícios, ok? Mas basicamente é isso, galera, se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, sucesso, uma saúde, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, que talvez eles não sabiam também, que cosméticos tinham substâncias tóxicas, potencialmente cancerígenas, entre tantos outros problemas, metais, enfim, micromoléculas de plástico, assim por diante, ok? Num vídeo futuro eu estarei fazendo, sobre como você pode, fazer substituições saudáveis, de maneira econômica, ou talvez mesmo preço, e também, comentando sobre aquelas que talvez você gaste mais, mas que compensa, porque é a sua saúde. Se seu carro bater, você pode conquistar de novo, ou qualquer outra coisa do seu dia a dia, sim, mas se você tiver um câncer, um infarto devido à intoxicação, desses problemas, você consegue trocar seu corpo? Não, né? Então, realmente, a saúde vale mais do que qualquer coisa, beleza? Mas é isso aí, sucesso, uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou, galera! Tchau! Tchau!